Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Ó, vamos lá, pessoal, sem encher linguiça, que lugar de encher linguiça é no canal do Zé Caolho, tá bom? Aí, Zé Caolho, o cara do comando aí me matou, viu, Zé Vesgo? Vou prestar queixa, hein? A gangue do Zé Caolho tá crescendo, já tem o Zé Vesgo lá, o Zé Zaroio, abre o olho aí, cara, ó. Eu vou pegar as três calças, as três calças e vou mostrar pra vocês como vocês vão pegar as três calças, tá bom? A laranja, a roxa e a preta, tá bom? A preta que vocês gostam bastante. Primeiro requisito, molecada, vocês vão na loja, principalmente vocês que são rei de traje bugado aí, modo diretor esses diabos dessas roupas aí e troca, pega uma roupinha padrão, mal vestido ou descuidado, põe uma roupinha dessas aqui, ó, barata. Eu vou com essa daqui, ó, de praia, ó, tá bom? Coloquei ela, primeiro passo, segundo passo, molecada, última localização, tira do apartamento, tira do iato, tira do hangar, tira do... Última localização. Aí, então tá, última localização. Então, então tá, já mandei trocar a roupa, última localização. Procura ficar numa, numa, perto de uma loja, molecada, tá bom? Perto de uma lojinha. Coloco a roupa que vocês quiserem, eu vou trocar essa roupa aqui, eu vou pôr outra pra gravar. Tô me sentindo muito pelado. E... e vambora, tá? Vamos pra uma sessão pública. Pública. A FBI, eles vão me matar. Você vai apertar o menu de interação e vai passivar. Ativa modo passivo, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Opções. GTA. Serviço. Jogar serviço. Criados pela Rockstar. Vamos aqui, ó. Missão competitiva. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto